O Ian tá aqui! É! Deixa eu colocar! Deixa eu colocar lá! Chuta, meu filho! Chuta, meu filho! GOOOOOOOL! Que gol, Ian! GOOOOOOOL! Um verdadeiro golaço! Nossa! O que é isso? É um replay aí, Lucas! Um golaço! E agora ele foi feliz mais uma vez! Olha aí de novo! Mais uma vez! Calo lá dentro!